Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. Real Madrid passa sufoco, mas vence o Aljazeera e faz a final do Mundial contra o Grêmio. Ciclista gremista cumpre promessa pelo tricampeonato da Libertadores. Flamengo e Independiente decidem o título da Copa Sul-Americana. E na entrevista vamos falar sobre canoagem. Promessa feita tem que ser cumprida. E foi o que fez o Juarez Flores Borti depois da conquista da América pelo Grêmio. Ele veio de Criciumau até Porto Alegre pedalando. Conheça agora um pouco da história deste ciclista, engraxate e, antes de tudo, gremista. Meu nome é Juarez André Flores Borti e eu estou aqui, eu estou, desde que aconteceu essa história, dessa matéria, dessa jornada aqui, que foi a Copa da Libertadores da América. Desde que eu aceitei todo o placar da Copa da Libertadores da América, eu disse que o Grêmio ficou a ficar campeão e ele ia até Porto Alegre. Eu cheguei aqui em torno de um sábado de detalhe, de oito e meia, e saí de lá de Criciumau às seis e meia da manhã, na quinta-feira, e eu dormi em Sarangui, depois dormi em Teutônia. Amanhã, um a zero para o Grêmio. Eu sei que Deus vai me dar a vitória, e não só para mim, é para o povo do Rio Grande do Sul. O povo do Rio Grande do Sul vai ter uma alegria no próximo jogo, no segundo jogo. Eu sei que o Grêmio vai sair com catástrofe do Mundial. Vamos ficar bicampeão mundial. É, e nesta tarde confirmou-se aquilo que todo mundo desejava. A final do Mundial de Clubes vai ter frente a frente Grêmio e Real Madrid. Mas quase que ela não se confirmou, hein, porque não foi por causa do Grêmio, foi por causa do Al Jazeera, isso mesmo. Saiu na frente do placar e quase que transformou a partida numa zebra. Veja aí como é que foi a classificação suada dos madrilenhos para a final. No início, o jogo parecia a feição do Real Madrid. Foram três chances claras de gol em dez minutos. Cristiano Ronaldo também perdeu sua chance. Casemiro, aos 30, fez de cabeça, mas o árbitro brasileiro Sandro Meirahit, por meio do vídeo, marcou impedimento. Tanto ímpeto no campo ofensivo fez a defesa madrilenha ficar exposta e o Al Jazeera tentava buscar proveito nos contra-ataques. Num deles, aos 38, com três atacantes árabes frente a frente com três defensores espanhóis, Romarinho recebeu na esquerda, cortou para dentro e chutou no canto do goleiro Keylor Navas. Um a zero e festa da torcida local, que não acreditava estar vencendo o campeão europeu. No segundo tempo, o Al Jazeera chegou a ampliar, mas o Bandeirinha marcou impedimento. Com dificuldades para atacar, o Real Madrid conseguiu seu gol numa troca de passes, que achou Cristiano Ronaldo na direita. Ele penetrou na área e chutou cruzado, empatando a partida. A partir daí, as chances de gol diminuíram, mas os madrilenhos seguiram em cima, mandando uma bola na trave com o Benzema. Até que, faltando dez minutos para o fim do jogo, em troca de passes dentro da área, Gareth Bale recebeu no meio e chutou no canto esquerdo do goleiro, garantindo a virada merengue, dois a um. Agora, Grêmio e Real Madrid fazem a grande final do Mundial de Clubes de 2017. Ao Al Jazeera, resta o consolo da disputa do terceiro lugar, contra o Pachuca, no sábado, às 11 horas da manhã, em Abu Dhabi. A finalíssima também será no mesmo dia, só que às três da tarde, horário de Brasília. E tem mais um jogo hoje que interessa aos gremistas pela Copa Sul-Americana. É o duelo desta noite entre Flamengo e Independiente, que define o título e o adversário do Grêmio na Recopa de 2018. E depois de saber quem é o seu adversário na final do Mundial, o tricolor, hoje à noite, também conhecerá seu adversário pela Recopa Sul-Americana. Flamengo e Independiente entram em campo logo mais para decidir a Copa Sul-Americana. O jogo é no Maracanã e o time argentino tem a vantagem do empate, conquistado no primeiro jogo, quando venceu o rubro negro carioca pelo placar de 2 a 1. O jogo também tem outros interessados, já que a vitória do Flamengo garante vaga a Libertadores para o Atlético Mineiro, nono colocado no último brasileiro. E também interessa o grande rival, Vasco da Gama, pois caso Mengão conquiste o título, o time Cruz Maltino entraria direto na fase de grupo da Libertadores. Agora vamos falar de judô. Seletiva completa, equipe brasileira para 2018. Dos 48 atletas convocados, 13 são de clubes gaúchos. E foram definidas as últimas vagas na seleção brasileira de judô para a próxima temporada. O Rio Grande do Sul já tinha assegurado nove judocas no grupo. Teve o acréscimo de Natália Brígida na categoria até 48 quilos. Rochelle Nunes na categoria acima de 78 quilos. Rafael Macedo até 90 quilos. E o medalhista olímpico Felipe Kitadai. Todos os quatro atletas da Sojipa foram 132 disputando 16 vagas. A seleção brasileira terá 48 judocas na próxima temporada. E destes, 13 são do estado. Um feito histórico para o judô gaúcho. O primeiro compromisso da seleção em 2018 é o Grand Prix de Tunís, na Tunísia, que começa no dia 17 de janeiro. Antes disso, o grupo treinará em Mitterstil, na Áustria. E voltando ao futebol, o Internacional está nas semifinais de mais uma competição de categorias de base. É a Copa Internacional Ipiranga Sub-20. O Inter venceu ontem o Atlético Mineiro por 3 a 2 no campo do Sesc, aqui em Porto Alegre. A equipe colorada saiu na frente com Edson Guilherme, que escorou de cabeça a cobrança de escanteio aos 21 do primeiro tempo. Quinze minutos depois, Richard desarma o zagueiro atleticano, invade a área e toca na saída do goleiro Fernando. 2 a 0. Mundial de Natação Militar Atletas brasileiros conquistam nove pódios em competição aberta hoje no Rio de Janeiro. E no primeiro dia do Mundial de Natação Militar, que acontece na Universidade da Força Aérea no Rio, o Brasil faturou nove medalhas, cinco de ouro, três de prata e uma de bronze. O destaque deste primeiro dia foi Etienne Medeiros, que levou o ouro nos 50 metros livre e nos 50 metros costas, inclusive batendo o recorde mundial com o tempo de 28 segundos e 4 décimos. Do lado masculino, Léo de Deus conquistou ouro nos 200 metros nado borboleta, estabelecendo novo recorde mundial. O Brasil ainda levou o ouro nos 50 metros livre masculino com Gabriel Silva dos Santos e no revezamento masculino, 4 por 200 livre com Luiz Altemir, Leonardo de Deus, Pedro Spajari e Guilherme Costa. O Campeonato Mundial Militar de Natação reúne 134 nadadores de 12 países e vai até a próxima sexta-feira. E no início deste mês, a Praia de Ipanema, na zona sul da capital, sediou a segunda edição do Festival de Canoagem de Porto Alegre e América Latina. Uma promoção da Associação Gaúcha de Desenvolvimento do Esporte e Turismo, a AGDET. O evento contou com a participação de remadores profissionais e amadores também do Brasil, Argentina e Uruguai, e também de um público de mais de mil pessoas. E no estúdio com a gente está o presidente da AGDET, José Antônio Rodrigues. Boa noite, José, tudo bem? Boa noite, Cris, tudo bem. Foi um sucesso esse evento, pelo que a gente sabe, reuniu bastante gente e fomentou um dos objetivos da associação, que é justamente o turismo, né, através do esporte, é isso? Sim, o turismo esportivo. Foi um sucesso, repetimos o sucesso ano passado e agora aguardamos o do ano que vem, que vai ser o terceiro Festival de Canoagem de Porto Alegre e América Latina, estão todos convidados. Pois é, e esse terceiro Festival, ele vai ter um ingrediente novo, que ele vai agora compor a Semana dos Esportes Náuticos de Porto Alegre, é isso? Positivo. Já está tramitando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, por iniciativa do vereador Walter Nagelsten, está colocando, então, o Festival de Canoagem de Porto Alegre, América Latina, dentro da Semana Náutica, então, de Porto Alegre, e que vai entrar para o calendário oficial de eventos de Porto Alegre. Que bacana. Para a gente conhecer um pouco mais, a associação, ela existe desde 2005, né? E qual é o principal objetivo da associação? Sim, o principal objetivo da associação é justamente fomentar o esporte. Fomentar o esporte em várias nuances, não só na canoagem, mas também no ciclismo. E, naturalmente, quando se fomenta o esporte da canoagem e do ciclismo, a gente fomenta também o comércio, de um modo geral, na formação de rendas e tal, e de novas escolas em que tem atuação social, então, de inserir crianças no contraturno escolar num esporte ecologicamente correto e sadio. Perfeito. A gente sabe que o ciclismo e a canoagem já são um sucesso, porque conseguem cumprir esse objetivo, mas tem outras modalidades que vocês também pensam em incorporar no calendário para também ganharem essa visibilidade? Com certeza. Temos o arqueirismo e no field target. Embora a canoagem seja o segmento de esporte que mais cresce no mundo, por ser ecologicamente correto, tem também o field target, é um esporte pouco conhecido ainda no Brasil. Tiro com armas de ar comprimido, então não há restrição, mulheres, crianças podem participar, já é uma realidade no mundo e estamos trazendo agora para o Brasil. E junto a isso também o arqueirismo, que é besta de praticar no Rio Grande do Sul. Que bacana. Além do festival de canoagem que foi um sucesso, que outros eventos que o senhor destaca que tiveram aí o apoio e a promoção da associação? Então, todo evento ligado a essa área, principalmente no litoral norte, em Tramandaí, mais objetivamente em Tramandaí, tem a participação da GDT, de uma forma direta ou indireta. Dia 28 de janeiro, estão todos convidados, nós vamos fazer, então, um passeio ciclístico em Tramandaí. Vai sair da casa do Sesc, começa e termina na casa do Sesc. Não tem maiores prescrições, não é competitivo, ele tem um caráter contemplativo, é um passeio e tem também aquele objetivo social, porque as inscrições sempre revertem a uma entidade. Tem um quilo de alimento e o que se arrecada, então, de numerário, também é para uma entidade de fins sociais, como esse ano que foi o Grupo Escoteiro Urutu, 155, que é de Porto Alegre, teve o ano passado também, que foi o mesmo grupo, porque eles são responsáveis pelas inscrições. Dia 28 de janeiro, então, é isso? Dia 28 de janeiro, agora, de 2018, entra a Mandaí. Quem quiser mais informações, pode buscar na página de vocês no Facebook, tem algum e-mail, telefone de contato? Sim, nós temos no Facebook, chama Associação Gaúcha de Desenvolvimento de Esporte e Turismo. Então, basta colocar por extenso na barra de endereço, vai ter todas as informações necessárias. Os telefones, código 51, 36614141, ou 985474141, que também é WhatsApp. Pode falar, então, nesses números com o Antônio. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho desenvolvido, e boa sorte no evento de janeiro. Muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar, com a tua licença, de te presentear com a camiseta do evento. Olha que bonita! A camiseta e uma medalha de participação. Quem sabe, em 2018, não vai estar remando conosco. É, quem sabe. Aqui está, então, a camiseta do evento. Que bonita, muito bonita a camiseta. E já vi que é uma malha bem fininha, boa para a prática de esporte. Sim, dry fit. Que maravilha. Dry fit, aqui está. Muito obrigada. Por favor. E aqui, então, a medalha de participação. É uma medalha prévia, então, porque participarei. Que o ano que vem, então, na Semana Náutica de Porto Alegre, estarás remando conosco, então, no terceiro Festival de Canoagem de Porto Alegre e América Latina. Que bacana. Muito obrigada pelos presentes e obrigada pela participação. Nós que agradecemos. Muito obrigado. E o Plano de Jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. Mas a gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho